Todo ser humano sente da idade uma ameaça O tempo passa pra gente, mas pra si mesmo não passa Infância é um céu de paz e consigo a velhice traz tristezas e desenganos O mundo é a rodovia e o corpo a carroceria levando a carga dos anos Ossos, nervos e tutanos, remédio, jeito não dá Como se os seres humanos morressem de um só cear Do barraco a fortaleza vai empregada e princesa Uns gemendo, outros chorando Uma multidão escolta que a última ida sem volta não tem ninguém esperando Eu fico às vezes pensando que o nosso corpo é um trono Que o tempo vai se apossando sem pedir licença ao dono Por mais que seja perfeito, custa muito a dar defeito Mas também quando começa nem gaste com medicina Que é difícil uma oficina pra consertar tanta peça O forte também se estressa e o bonito fica feio E o ser humano regressa ao pó do jeito que veio Desculpas e evasivas não mantém pessoas vivas Que a morte quando planeja a lei pra todos é feita E o portador não aceita o perdão de quem quer que seja O tempo é cão que fareja pra na gente dar sumiço E por mais cansado que esteja nunca atrasou um serviço Deixando os bens do império no rumo do cemitério Sai toda hora um caixão de couro pra fila é infinda E ninguém reclamou ainda da superpopulação Convidados todos são, uns mais cedo, outros mais tarde Vai o justo e o ladrão, o herói e o covarde Uns da rua e os do quarto, uns de queda, outros de infarto Uns comprando, outros vendendo Uns de forte, outros de tiro E eu sei que vou, mas prefiro fingir que não tô sabendo Com a velhice trazendo vírus, cansaço e tristeza A morte acaba não sendo uma gadável surpresa Soam vozes diferentes na procissão dos parentes Que acompanham o funeral A alma aos céus tem acesso E Deus é quem lê o processo do julgamento final Não existe força igual a do tempo que destrói Vilão portador do mal que quer passar por herói A cada manhã que nasce é como se em nossa face Mais uma ruga surgisse As mãos com inquietude A carência de saúde na UTI da velhice O problema da moquice A visão que fica curta E o riso da meninice que a mão da idade furta As estruturas se abalam As bactérias se instalam Os vírus pegam carona Não há juiz que acoberte Nem liminar que liberte Quando o tempo aprisiona É feito uma maratona Para se educar um filho E o próprio filho Abandona a mãe pobre Pai mal trapilho Apaga que os pais recebem E o copo de fel que bebem E o pão passado do rosto O prazo da dor se estica Que até nisso o tempo aplica A inflação do desgosto Sem brilho como um sol posto Sem beijo de quem afaga É esse o tipo de imposto Que um corpo decreto paga Num trajeto sem escala Um passageiro sem mala Embarca nesse transporte Tudo aos poucos E se transforma E não tem quem ache Uma forma de mandar matar a morte Na despedida da sorte Acontecem só lavancos E os nossos cabelos Sem corte além de poucos São brancos Neste prenúncio do fim No paladar tudo é ruim Pra o mundo a vista se embaça A última lágrima se esgota E é tempo que a gente nota Que o caçador virou caça O nosso corpo é a praça Onde o tempo se diverte E o trem dos anos amassa As células do corpo inerte O corpo exposto ao ridículo Se sente como um veículo Que a fábrica tirou de linha E só no descanso pós túmulo É que se sente o acúmulo Do peso que a vida tinha Outra vez não engatinha Mas criança volta a ser E o neto é quem adivinha O que é que ele quer dizer Olhos tristes, boca funda Com uma aparência imunda Que é esse o fim da idade Vai remoendo paixão Acumulando ilusão E catalogando o saudão E catalogando o saudão Obrigado.